Primeiro-ministro, congratula o presidente do Brasil, eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro-ministro, congratula o presidente do Brasil, eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No total, o voto inválido é o voto que está com 5 milhão. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se assume cargo no terceiro estado da República Federativa Brasil. O presidente eleito Luiz Inácio Lula assume o cargo no presidente da República Brasil. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ruanuloresinhitum. Terdaros, total combinado em uma república federativa Brasil, a mutuqtokon atosrua, sanuloresinhitua, pontu hitum. Ia tempohanesem, Primeiro-Ministro Tarumata Rua Gmos, hato solidariedade bavitima trazedia Halloween, ia corredosul, parte seul, cidade Itaúon, nebe mate emakuaça atosrua causa husidade isla diak. Agustin da Costa, Jemen.